Eu estou conversando com o Marcelo. Marcelo, me fala aí. Olhando assim, parece até que é fácil criar o professor, né? Gente, meu desafio principal é ganhar do professor. Eu estou batendo ali, ele está sofrendo para ganhar de mim. Mas eu estou chegando lá, hoje foi 3x2. É porque hoje ele pegou um mestre, ele tinha um mestre hoje no time dele, o doutor Eduardo. Então não deu, o doutor Eduardo fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. O doutor Eduardo está sentadinho ali. Está, está bonitinho ali, está tudo. Está ali no pódio de campeão, né? É. E o filhão ali, o Davi, também foi hoje. Vem aqui, Davi. O saque, faltou um pouquinho para o saque hoje para a gente. O saque não entrou. A primeira bola. Aqui é a família toda? É a família toda aqui. É uma família de esbanjo, podia dizer assim, né? Tem o papai, teu filhinho. Mas o que você acha mais fácil? Falou bastante, tá? Desculpa. Ganhar teu professor ou ganhar teu pai? Eu acho que dele é mais fácil. Que mal, que mal jogador eu, hein? Mas tipo, isso relaciona na amizade depois? Como é que funciona? Não, paga com mais, né? Tem que enchendo o saque em casa depois. Tipo, vamos lá jogar, mas se ganhar já era, passeio, final de semana. É. Me presta a chave do carro. É, nem deixa de goçada. É, ele pede toda hora o carro. Pede toda hora o carro? Como é que tem essa pinta de campeão aí em cima deles? É, sério, mas é super fácil assim, sabe? Ganhar deles, né? O professor nem fez nada, porque eu já tava ali super parado. Não, peraí, não. Ele teve que se matar, ele teve que gritar. Não, não, não. Não, o professor aqui, ó. Não, é. Você tá ensinando o professor? Tentando, é. Tentando, não. Tipo, ele olha pra você e fala assim, poxa, não é assim que se faz, se faz diferente. É. Depois de tanto tempo, nunca imaginei. Que bom. Se eu desce pra jogar, pra ainda fazer, brincar e tal. Muitos anos. E por que tênis e não futebol? Ah, eu? Menos gente, né? E outra, não tem contato. Isso é uma coisa. Eu não sou nenhuma criança mais, né? Não, mas nem parece. Nossa, olha. Se você não falasse, você tá tudo ligante. Se você não falasse, não ia nem perceber. Não, não, não. Não, porque tá na moda o pessoal usar cabelo platinado agora, né? É. Então, a gente nem ia perceber. Eu sempre fui de pernipop, tipo. Dois. Eu tinha o time dos cobras e o time dos minhocas. Eu sempre era dos minhocas, entendeu? Minhocas? Minhocas? Minha média média. Fala aí, meu. Olha, estamos ficando curiosos. É isso aí. Na minha época, a gente jogava tênis assim. Era um pedaço de madeira de um lado, uma garrafinha de refrigerante ou uma latinha de óleo, né? E um pro outro lado, tacava a bola e ó... Taco. Esse era o taco. Esse aí é só... Eu chamava de tênis que nós era chique. Ah, então é isso aí. Nós era chique. Nós era chique. Aí, jogou bastante? Aí, já queimava, já tem de perco, já... Joguei muito taco. Você jogou, parceiro? Muito taco, muito taco. Muito taco. Jogou? E tinha que, ó, o movimento de destruir a casinha do outro adversário. Isso, é. Aí a bolinha tinha que sair na linha. Tinha que sair na linha. Como é que faz essa posição? Olha lá, a posição aqui, ó. Aqui, ó, assim, ó. E aí você tinha que soltar a bolinha assim e ela ia na direção e me enlouca a carinha. Olha lá, a posição aqui, ó. Aqui, ó, assim, ó. E aí você tinha que soltar a bolinha assim e ela ia na direção e me enlouca a carinha. Por isso que eu acho que a gente era mais bruto, tipo. É? A gente já... Bruto. Bruto. Mas aí o ponto maior era destruir na casinha. Não, a gente queria acertar o cara mesmo. Ah! Nossa, brincadeira. Que violento você. Atirar o oponente já pra eliminar, pra ganhar o jogo. É sempre assim. Ah, que legal. Legal, taco muito legal. E faz tempo que vocês estão aí jogando? Aproximadamente três meses aqui a gente tá jogando. Três meses. Três meses? Seu Eduardo já é assim profissional? Não, não, não. Ele começou? Hoje. Hoje. Ele começou hoje? Hoje, graças a Deus. Tipo assim, ele começou... Eu joguei quando eu era menino, né? Há muito tempo. Eu parei de jogar e agora eu tô pegando. De novo, eu começando a jogar. Viva, né? Começou hoje, praticamente. E ganhou. E já ganhou. Jogando com o professor, eu sempre ganho. Ah! O professor não fez nada. Dois professores. Quem é o segundo professor? Não, ele é o professor também, né? É, ele ganhou. Na área dele é o professor, né? Então ele virou o professor. É o genérico do professor. Vai jogar com quem? Vai jogar com o seu pai? Vai jogar com... Aí eu tenho que jogar com ele pra ganhar do professor. É, porque ele tá muito folgado. O professor tá ficando folgado. Tá ficando folgado. O professor, o que já falou? Só vai lá no fundo alta, que ele não consegue chegar. Eu tava vendo vocês treinando ali, parece que é super fácil. É, parece. Mas é complicado. Eu achei que ia ter que chamar... Eu só fiquei ali com o seu ar do lado, que eu achei que ia ter que chamar o Samuel a qualquer momento, mas... Eu acho assim, o que me instiga no tênis é essa dificuldade. Porque em todos os outros esportes, é você e a bola. Aqui e agora. É você e a bola e o quê? A raquete. E o movimento, toda a técnica que você tem que fazer. E o tempo que você tem é muito pouco. É milésimos de segundos. Então é isso daí que faz a diferença no resultado. É bem interessante que mesmo depois do jogo, ele continua com os movimentos. Fica. Você fica assim toda hora, século rindo. Ele vai com os movimentos. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Ele é dentro do carro. É, isso. Não, e você fica ali. Tá no banheiro, você tá ali. Você tá pensando no movimento. Você tá pensando. Por que eu errei aquela bola? Por que eu não fiz um movimento sem? Você fica ali, olha, eu vou mandando as imagens. Até no banheiro. Até no banheiro. Não, banheiro é uma diversão pra mim. É o melhor lugar da casa, quase. Pouco de lugares que a gente tá fazendo. Não, 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 não. Eu acho que é isso, descido, tudo. Tudo bem. E volta, desce com uma tranquilidade. Um banho da sala de reunião. Rela de reunião. Mas isso que ele tá falando, então é que é interessante mesmo, né? Então, um jogo de muita concentração, o tempo todo. Você tem que estar focado no negócio. Muito. Coordenar tudo. E é gozado, né? Porque parece, olha, a bola é muito fácil bater. Você tem que olhar a bola até a bola encostar na sua raquete aqui pra você saber que ela tá batendo no lugar certo. E é comum você desviar o olhar nessa hora. Na hora que você desviar o olhar, ela vai chegar no lugar errado a raquete. Então, essas coisas, você precisa de muito treino. E isso é que é difícil. Quando você volta, você larga de jogar e volta a jogar. Então, pegar todas essas coisas mesmo. O movimento, o bater na bola. Fala-se que você tem que repetir mil vezes o movimento pra aprender. Mil vezes. Estamos com a gente, hein? Já contou? Já contou? Já contou, tá então. Não, tô aprendendo. Já trabalhou. Já trabalhou os mil. Então, eu vou chegar no mil. Tem que aprender. Porque é o sinal de ser ruim mesmo. Ficar no mil e não aprender, já era. Já era. É. Não, sempre dá pra jogar. Isso é outra coisa gozada. É um esporte que você pode fazer até... É. Depois dos 80 anos. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando gostoso. É claro que é cada vez diferente. É muito mais lento. É muito mais... Claro. Mas o camarada consegue jogar. Mas com um quarentão assim que meu senhor tá... Quarentão, é. Bota quarentão aí. Eu fui você correndo pra lá e pra cá. Tá bem. Ele tá muito bem. É verdade. Porque a técnica. Tem que ter a questão física, mas a técnica influencia muito no resultado. Eu travei dali até a... É. Já parei já. Ele pegou aquela bola ali, ó. Eu gosto de tomar um Uber pra poder... É, ele foi. Eu não acreditei que ele pegou. Eu tive que sair um milhão lá de trás pra pegar. Então, você vê? E o professor ainda nem risada. Nossa, foi legal. Engraçado. Então, depois de ver eles jogando lá, eu fiquei cansado e resolvi falar assim, vamos conversar sentado. Na verdade, eu vi que eles estavam muito cansados. Muitos cansados. Tá tudo belezinha, tem tudo pra vir. Dá pra continuar? Dá pra continuar. Dá pra jogar mais um joguinho ali. Dá pra jogar. Você acha? Dá pra jogar um joguinho. Dá pra jogar um joguinho. É. Professores aí. É. É o que eu percebi. Porque ele tava cansado, eu falei assim, eu vou lá sentar. Sentar é melhor. Não, sentar é melhor. Você vai ver sexta-feira, você vai ver. Eu senti que é um desafio. Um desafio, não foi? É verdade. Eu voltei. Eu voltei. Senti pressão aí. Eu vou treinar mais um pouquinho, mas talvez eu volte. Você acha que ele deve treinar mais um pouco? Como é que... Não, não. Deixa ele treinar mais um pouquinho? Deixa ele treinar mais um pouco? Não, ele precisa treinar. Precisa treinar bastante. Porque ele leva um jeito aí, ó. Precisa aí. Estão começando, pelo que eu entendi, não é? É. Às três vezes? Três vezes. A gente... A gente vai se sabendo, mas... Não, não vai se sabendo, não. Não, eu não ia falar não, mas... Eu arraso nesse jogo. Nossa, nossa, muito bom. Já venci muitos torneios, assim. É? Porra! No Playstation. É, no Playstation. Eu nem me canso, cara. Eu nem me canso. É coisa assim, pá, 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 pá. Eu comecei na época... Eu comecei a jogar, na verdade, na época do Atari. É. Esse é o melhor. Só tinha dois negocinhos. É. 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 Aí você ficava pressionado. Eu não sei como a gente perdeu aquele jogo aí. A bolinha passava. Dá uns efeitos, ela fazia um pouquinho na bola. É, querido. Um efeito do ex. Eu joguei bastante. Não chegou a conhecer o Atari. Não, ele não chegou. Não, não. Aqui é profissional. É só de vista, jogar assim, né? Aqui é profissional. E tem mais alguma coisa que vocês fazem, além do esporte, alguma outra coisa? Ou só o tênis mesmo? Não, agora eu voltei a jogar tênis. Mas até pouco tempo eu só fazia na academia, né? Treinamento lá, musculação, pilates, essas coisas todas. Eu acho que é importante. Ah, e o segredo aí? Senão você vai ficando velho e entrevado. Aí eu pergunto, você faz pilates? Faço também. Faço pilates. Olha, eu faço bastante coisa. Então, alguma coisa é até que errada, hein? Então, eu sempre tava me perguntando isso. Alguma coisa tá de errado. Alguma coisa tá de errado. Porque eu sempre tava fazendo uma série de coisas. Personal na academia. Corrida na rua. Motambike. A comportura. Massagem. Recuperação. E ainda o tênis. Aí eu falei. Ainda não fiquei bom? É o bichão mesmo, hein, doido? Deixo mais um dia. É, então... Daqui a pouco você volta pra bike, né? Um grande desafio também é a questão de perder peso. Isso ajuda muito. Dá uma grande diferença. Eu acho que o que tá faltando aí pra você ficar muito bom no tênis, é uns esportes assim, alternativos. Tipo, bolinha de gude. Eu joguei muito, né? Dominó, dama. Joguei muito. Não, quer vir no xadrez? Pode vir. Não, não. Pode vir. Tá exagerado. Tá exagerado. Vai ficar sem voz, tá? Tá exagerado. É difícil. Tá exagerado. No xadrez e no truco, pode vir. No truco eu ganho. Não perdi até hoje. Eu ganhei na boleia de tudo. Eu vi campeão mineiro, hein? Vocês estão brincando de um negócio de esporte e tal, né? Você vê. Você não precisa ser campeão de nada. Você precisa fazer esporte. Isso é da minha experiência de médico. Eu atendo gente, geralmente, de 60 pra cima. Média de idade. Então, você vê as pessoas, às vezes, entre 60 e 70, já tá tudo meio que não consegue andar usando bengalo, o joelho ruim, que dor nas costas aqui. É só fazer atividade física. Muda completamente isso. Acaba esse negócio. Então, o cara chega aos 70, pode chegar aos 80. É isso que eu vejo. Por isso que eu falei dos 80 naquela hora. Eu vejo muito velhote aí dos 80. Claro que nunca vai correr que nem um garotão como você, mas joga, se diverte e esquece da dor nas costas, da dor no joelho. Não tem nada disso. Não, você falou isso. O meu avô, ele tem mais de 70 anos assim, ele caminha todos os dias. Ele tem a caminhada matinal, ele acorda 5 horas da manhã, aí depois ele trabalha. Trabalha ainda, não é? Trabalha de pedreiro assim. É isso. Você sabe de uma coisa gozada? Que existe um negócio agora, aquela classificação dos idosos, né? O que é o adolescente, o que é o idoso, o que eu não sei o que, né? Eu não sei se é piada isso, mas saiu em revista mesmo. Você, até os 40, é um adolescente. Depois dos 40, você está maduro. Do 70 para frente, você pode dizer que já é uma certa idade. Idoso é considerado o cara depois dos 90. Então, você vê, porque todo mundo, você vê, no Japão, o grande problema é o idoso, né? Que uma família vai morrer, o camarada, uma hora, uma hora, com 100 anos, sozinho num quarto. Esse é que é o grande galho lá. Então, precisa ter uma vida social, precisa ter gente amparando essas pessoas. Porque nós estamos vivendo cada vez mais. Agora, fazendo exercício, fazendo ginástica, fazendo o seguinte, o cara vai trabalhando até 70 e tantos anos de idade. Olha o médico falando, hein? Olha que... Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho mais de 70, né? Tem 74. Não parece, se você não fala, a gente não vai perceber. Eu estou falando, então, mano. Eu não senti pra venta agora. Quando ele for outros 40... Eu perdi a queda, esse negócio de competição, pra mim, eu não consigo. Quando ele for outros 40, você até faz isso aí, vai fazer o trabalho da minha, assim. Tá vendo aí, ó? Você viu... Em vez de pecar o menino aqui... Eu sou assentadão aí, ó. Então, eu ajeitando e te vou falar. Verdade, você está falando a verdade. É isso mesmo, não pode parar. E pode acontecer, doutor... Agora, doutor, né? Agora, doutor, né? Pode acontecer, se é o contrário. Uma pessoa que não faz atividade física e ela tem uma idade igual de cachorro, de 1 para 7, Como se ela não fizer... Atividade física, ela está perdendo 7 anos da vida com uma que está fazendo em 1 ano aqui. Não, isso é o que geralmente acontece, né? Geralmente, atividade física é muito importante, porque mais nada... Ter uma sobrevida mais longa. Mas tem essas coisas genéticas que você não sabe, né? Então, os caras são desprivilegiados. Eu conheço gente... Por exemplo, eu tenho um cliente meu. Eu nunca vi esse cara fazer um esporte na vida. É um senhor espanhol. Magrelinho, baixinho. Dieta ultra-regulada, não sei o que. Sempre magrinho, sempre... Lúcido. Aos 80 anos, nós operamos a carótida dele, que a família estava muito preocupada. Nossa, 80 anos vai operar. Bom, lesão de carótida, risco de AVC. Bom, ele pode não morrer do AVC, né? E fica aí torto e sabe lá quanto tempo ele vai viver. Muito bem, operamos. Foi tudo muito bem, obrigado. Graças a Deus. Ele me convidou para o aniversário de 100 anos. E hoje ele está com 104. Nossa senhora. Você vê? Quer dizer, hoje ele está começando a ficar assim meio... É mais se ele desse o cartão. Não, não. Ele está começando a ficar meio deficiente. É uma raridade. Eu nunca vi esse velhote fazer nenhum exercício. Mas... A alimentação dele... O cara nasceu privilegiado. Às vezes a alimentação pura, ele que mora em sítio. Exatamente. Não. É, sempre... A alimentação deve ser... É uma bebida simples, sempre trabalhou muito... Aquelas coisas. Então, o vagabundo não dura? Ah, o vagabundo eu acho que dura menos, né? Não, mas aí depende, né? Não, o vagabundo depende. Depende da questão do vagabundo. Depende daquilo que a gente... A gente ir conversando e depois cadê? Sabe esse negócio de hábitos, né? Esse negócio de fumar, né? Até pouco tempo atrás, todo mundo fumava pra caramba. E acabava morrendo no pulmão. Morrendo em insuficiência respiratória mais cedo. Eu queria até ter um cavalo. Então, chegar aos 70 era difícil. É. Não, era da hora. Tá lindo. Você vê que hoje é raro quem fume, né? E na época, tinha até aquele cigarro. É? Só aquele vento, esse cigarro eletrônico. Então, mas mesmo assim, pouca gente. Pouca gente. Agora só o adolescente que tá fumando. É, não. Não parece assim. Então, os fumantes passivos. Não é que é uma plaga. Tipo, se você fuma... Você é passivo? E ele não fuma? Ele é ativo. Tem os paulistas, mas todos fumantes passam. Eles, né? Ele tá se confundindo. Aí fuma junto. É, é verdade. Mas outra coisa... Então, existem as coisas que são próprias da pessoa, né? E os hábitos adquiridos que melhoram a vida ou pioram a vida, né? Olha só como que é as coisas. Tem as tendências ao diabetes, hipertensão, uma série de coisas assim. E que as pessoas, às vezes, não dão muito valor, né? E isso acaba limitando a vida. São fatores de risco e de doença. Agora, você fala, infarto. É aquela história. Quando acordou, tava morto. Por quê? Nunca tratou direito de hipertensão. Nunca tratou diabetes. Se tratar, a camarada vai como qualquer um pode ir. Sim. Fora os acidentes, é claro, né? Que podem acontecer com qualquer pessoa. Mas aí... Até então... Agora, tem umas pessoas que começam com voo aí, que vão ir ao 104, mas cada vez mais a gente vê gente centenária. Na minha rua, eu ia até falar. Na minha rua tem gente de 100, 94, 98 e de 104. Eu falei, tô no lugar certo. Então, vamos mudar. Então, vamos mudar. Por que vamos mudar? Ah, super tranquilo. Sempre tá mais um, né? É, tranquilo. Incrível, né? Mas como é engraçado, esse canal, ele é voltado pra me conhecer lugares e conhecer pessoas, né? Aí eu vim aqui e falei, poxa, vou conhecer lá a quadra de tênis. E eu conheci uma família muito legal, muito interessante. Tá aqui o pequeno Davi. Eu tô falando pequeno, porque todo mundo fala que tá pequeno. Mas é maior que eu. Mas é maior que eu. Tá aqui o seu... Marcelo. Qual o seu nome? Fica mais gostoso. Marcelo. Marcelo. Olha. Prazeres. Marcelo Prazeres. E tem o doutor Eduardo. Não, não. Eu sou o cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Para todas as circulatórias em geral. Hoje em dia, eu sou praticamente trato de varídeo. Então, se eu não saber nota, que seria. Trato desligado às varídeo geral. Porque eu montei uma clínica que é voltada para o tratamento em consultório. Então, por exemplo, desde 2005, que eu não opero mais ninguém de varídeo, está todo mundo, qualquer tipo, no consultório. E com o mesmo resultado, assim de vez. Então, foi essa a ideia. Desde que eu fiz isso, eu fiquei praticamente decidido ao meu consultar a atividade de consultório. Paris, muita gente tem. 30% da população adulta tem. Então, não vai faltar serviço, não. Não vai faltar serviço. Não, graças a Deus. Ou não. A gente consta tudo depois de consultório, sabe? Então, é essa a minha atividade. E isso aqui é interessante. Quando você trabalha com esse tipo de doença, geralmente você pega o pessoal mais idoso. A média de idade da turma que frequenta o consultório é de 54 anos. Então, agora, tem muita gente. Às vezes tem uns meninões assim que vão lá. Com uns problemas sérios e tal. É raro, puxou. Mas existe. Assim como essa história. Existe um cara que nunca fez exercício, come mal, faz tudo e vive 100 anos. O que é que vai fazer? Você está com raiva só? Só está com raiva. Não tem jeito. A gente, infelizmente, a maior parte das vezes precisa fazer um sacrifício. Eu esqueci, mas tem até uma música que fala, né? Que a pessoa puma e bebe e tem muita gente morrendo. Eu esqueci, não vou lembrar que a palavra é assim. Ah, mas tem muitas, né? Hoje com a bebida. Tem muitas. Faz mal, né? Tem que ser em moderação. E as pessoas não apontam que deixa até burro, né? Envelhece as células neurológicas, né? Sim, sim. Até em doses seguras, né? Não, tem duas coisas. Então, existe doses seguras. Não existe. Esse negócio, como dizer, sei lá, liberar droga, não sei o que. Se você pensar bem, é um risco. É um risco para o mercado, né? Eu acho que se liberar, vai menos a gente usar. Pode ser. Porque o negócio de usar é que ele é ilícito. Tipo a maconha. O pecado é mais gostoso. Porque é ilícito. Tipo o pecado é mais gostoso. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Nós governamos sobre as coisas. Pode liberar. Contra a favor da liberação. Eu acho que é só a favor. Porque ela pode ser usada em vários jeitos. Nossa. Não é só o fumo. Que educação é essa que você está tendo em casa? Eu não uso. É o que está errando aí. Não, não é. Não, mas tem uma coisa curiosa. Eu não sou psiquiatra, não sou nada assim. Mas, de uma vez, um papo com um amigo que é um grande psiquiatra. E é um sujeito que estudou muito a farmacologia dessas drogas todas. Dessas psiquantrópicos, dessas drogas ilícitas e tal. Então, o que ele dizia é o seguinte. Por exemplo, as outras drogas, por exemplo, o pé, é um troço altamente viciante. E é muito difícil de largar. Mas, se ele largar, geralmente dá uma dano cerebral. A maconha tem. A maconha deixa. Você perde a memória. Com o uso contínuo e tal, acaba perdendo a memória. Acaba fazendo aquele problema. O que é bom é para remédio. Então, se a maconha, ela deixa as pessoas esquecerem as coisas. Pode deixar a coisa continuar. Esquizofênica também. Você vai perdendo a memória. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Você não fala muito de drogas, de perguntas. Questões de drogas em gerais. Eu nunca consegui me viciar com nada. É? Nunca viciado em nada. Nem com coisa boa, nem com coisa ruim. Trabalhar que é bom, nada também. Cara, eu não consigo viciar em nada. Nada. E uma das coisas ruins que eu já experimentei na vida, que eu acho... Calma, não fala. Calma. É cabalhado. Apenas isso. Mas assim, eu não sou... Eu sou uma pessoa assim. Eu não sou nem contra. Também não sou a favor. Para mim é assim. Coluna do meio. Você dá zebrinho. Se liberou. Se liberar. Para mim não vai fazer sentido nenhum. E se liberar também. Para mim não vai fazer sentido nenhum. Assim, na minha família eu peguei assim bastante tal. Mas a gente foi bem rigoroso, né? Família tradicional. Quanto a isso. Não bebe de cama, né? Eu sou muito. Arme, taxista. E a gente tem um sobrinho, um parente, que fez uso da maconha. E ele teve problemas neurológicos gravíssimos. É, depois ele misturou com uma coisa. Mas assim, não foi um consumo nem exorbitante. Ele ficou basicamente... Hoje ele virou a mentalidade de homem. Uma criança de 7, 8 anos. Eu conheço. E assim, não foi nada fora do... Não, eu conheço uma pessoa também que às vezes, por nada... É 1% que pode ocasionar. Passava um passarinho, ele já ficava estressado de uma forma. Aí se tinha que ir contornando. Mas aí eu não acredito que ele usava só maconha. A gente tinha umas outras drogas. A pessoa acha assim, é difícil sem usar. Imagina ir usando, né? Não se torna a vida, né? Mas daí, um governo quer liberar. Outro governo acha que não deve liberar. Quem fuma é a favor que quer que libere. Quem não fuma é... É sempre assim. É conca. Entendeu? Então, se tem dois lados. Eu sou contra, viu, gente? Eu sou contra, 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 contra. Eu sou a favor para medicamento. Eu acho que para o uso, assim, se liberar, talvez... Para medicamento, tranquilo. E aí é uma vantagem, porque tem vários lugares que são liberados. Tipo, nos Estados Unidos, assim, vários estados são liberados. Só que aí o... Sei lá, eu acho que o... Diminuiria. Diminuiria. Liberar-se como tudo, né? Porque assim, é liberar nos Estados Unidos. Mas para liberar igual os Estados Unidos, a gente precisa ser igual os Estados Unidos nas outras coisas. Tipo, na lei, tipo assim, monta, lei, estrutura, educacional, aí você entra em uma série de coisas. Aí você tem que estar preparado para uma situação. Porque lá que tem Estados que não concordam. Só que você tem uma estrutura, hoje, governamental lá, muito grande. A população tem como... É, tipo uma questão que eu tinha visto. ...de assegurar de muitas coisas, né? Então, só a gente na educação. E mesmo assim, o consumo é alto, né? Uma questão que eu tinha visto, que é que as pessoas, nesses países, eles têm dinheiro para comprar. E por isso aí não vai ir para tentar roubar para conseguir dinheiro para comprar. Porque se viciar, vai ter como pagar. Eu acho que... Tipo, o Canadá. O Canadá é liberado no país inteiro. É... Eu tenho uma certeza. E... E lá as pessoas têm dinheiro para comprar. Não, eu tinha visto um negócio assim. É, lá as pessoas têm dinheiro para comprar. E aí, eu acho que, por causa disso, não tem esse caminho de ir para roubar para comprar. É isso que eu estou... Ah, eu acho que, independente, se a pessoa tem ou não tem dinheiro para comprar, eu acredito que isso é difícil. É. Eu acredito assim, que se for... Acontece a liberação, além de o país não estar estruturado, como o Brasileis falou, que não está estruturado, né? Para ter essa liberação, eu acredito que a área da saúde vai sofrer muito, 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 no qual também a área da saúde não está preparada para ter uma saúde assim. Na verdade, se pelo menos o dinheiro fosse como deveria ir... Porque a gente tem grandes empresários que pagam seus impostos e, tipo, os próprios funcionários deles, que não têm condições de ter, quando a empresa não está associada a um convênio médico, os próprios funcionários que pagam seus impostos não têm um bom atendimento no público. É que o SUS lá é meio complicado, né? Tem. Aqui você faz, você vai ficar, tem duas, três horas para ser atendido. Tanto é que eu tenho até uma questão de... Eu falo, quando eu preciso ir no médico, é uma coisa interessante. Eu vou de madrugada. Caraca. É, porque se você... Você sai daqui agora, né? Você chega em qualquer ponto de socorro. Até você fosse ser atendido, vai ter mais duas, três horas. E parece que o pessoal não gosta de ficar doido de madrugada. Não, você chega lá, você vai... Normalmente, eu entre uma febre, entre entrar num ponto de socorro e sair, né? Na madrugada, normalmente eu fico 40 minutos. A não ser se eu preciso tomar um soro, aí vai mais um pouco de tempo. Mas, se você entra ali, às vezes você tem que... Quando te chamam na viagem, você tem que ir até rápido. Porque o fez mágico já até chamou seu nome. Você nem chegou no lugar ainda. É verdade. Agora chega lá agora. É, agora tá. Agora se liberar a droga, você não vai ter mais horário. E nem vai ter mais. Então, é bom que não libere. Ficamos assim. Ficamos assim, acertado. Fica decidido. Três fotos. Não libere, então. Três fotos contra... Sim, sim, sim. E ainda vai ficar de castigo quando chega em casa. Não, não, tem que ir para a escola. Depois da escola vai ficar de castigo. Vai namorar, não. Vai namorar, não. Fica estudando. Vou aprender mais sobre o tema. Ficamos em casa hoje. Davi, pelo amor, tem que ir para a escola. Vamos lá, hein, pô. Então, aqui no Impul das Artes, aqui, além de conhecer uma quadra de tênis, eu conheci a família dos prazeres. Não existe algum prazer, não. Não existe prazer, não. Não existe prazer, não. Nenhum. Eu não sei. Não tem muito prazer. Família, é só prazer. É só prazer. Quem sabe, em uma outra oportunidade. Vocês estavam a conversar de novo? A gente marcar um... Vamos lá. Dá pra ir lá na farmácia dos prazeres. Olha como funciona lá por dentro da... O clube de prazeres. Exatamente. Vamos conhecer diretamente o nosso amigo aqui, ao Liga a Coz, o clube de prazeres. O clube de vantagens de prazeres. Não é só aquela vantagem. É todas as outras, desconto, promoção, atendimento, mix de produto e bom atendimento. Marca a própria. Marca a própria prazeres. Ah, eu nem pedi se podia falar, né? Das marcas, da empresa. Desculpa, viu? Dá licença. É um prazer. É um prazer ouvir assim? É um prazer. O prazer foi meu. Ah, então, é um prazer. Por enquanto, foi um prazer conhecer vocês. Foi seu... Obrigado. Foi pra gana. Davi, tá de castigo. Chefe, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Vai ser um prazer novamente conversar com vocês. Nós vamos estar lá na farmácia, lá com esse lá. O que acontece atrás do balcão. Isso. Eu sempre quis entender como é que lésse esse. É, nossa, o que tá lá? Deixar você um mês, dois meses. Eu sempre achei que eu ia ser médico, porque nas minhas letras, assim... Médico, fui. Minha profissão fala assim, o que você escreveu aí? Aí eu falei assim, o que você entendeu? Pode ser isso. Ah, você entende isso. Tá certo ou tá errado? Tá certo. É isso aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto